Feliz o povo que o Senhor escolheu Por sua herança Por sua herança Feliz o povo que o Senhor escolheu Por sua herança Por sua herança Esta é a palavra do Senhor E tudo o que Ele faz merece fé Deus ama o direito e a justiça Transborda em toda a terra a sua graça Feliz o povo que o Senhor escolheu Por sua herança Por sua herança A palavra do Senhor criou os céus E o sopro de seus lábios as estrelas Ele falou e toda a terra foi criada Ele ordenou e as coisas todas existirão Feliz o povo que o Senhor escolheu Por sua herança Por sua herança Mas o Senhor pousa o olhar Sobre os que o temem E que confiam Esperando em seu amor Para da morte libertar as suas vidas E alimentá-los quando é tempo de penúria Por sua herança Feliz o povo que o Senhor escolheu Por sua herança Por sua herança Por sua herança Por sua herança Porque Ele é nosso auxílio e proteção Sobre nós vem a Senhor A vossa graça Da mesma forma Da mesma forma Que em vós nós esperamos Feliz o povo que o Senhor escolheu Por sua herança Por sua herança Por sua herança Feliz o povo que o Senhor escolheu Por sua herança Por sua herança Por sua herança Por sua herança Amém.